O acirramento do segundo turno faz guerra suja disparar nas redes sociais e opõe apoiadores de Lula e Bolsonaro. Conteúdos com desinformações e ataques aos dois candidatos não apenas estão em patamares maiores que os contabilizados no primeiro turno, como sua viralização tem se mostrado mais equilibrada. A campanha eleitoral nas redes sociais deu uma guinada no segundo turno e tem sido marcada nos primeiros dias por uma escalada de conteúdos que exploram o medo e a rejeição. A uma eventual vitória do ex-presidente Lula, PT ou do presidente Jair Bolsonaro, PL, a tática de terrorismo eleitoral passa pela associação dos candidatos a temas que vão do aborto e drogas ao canibalismo e tem lançado mão de formatos e textos sensacionalistas para captar a atenção de usuários das plataformas digitais. Conteúdos com desinformações e ataques a Lula e Bolsonaro não apenas estão em patamares maiores que os contabilizados no primeiro turno, como sua viralização tem se mostrado mais equilibrada nos últimos dias. No último sábado, pela primeira vez desde o início da campanha, os ataques contra Bolsonaro ultrapassaram os direcionados a Lula nos grupos monitorados. A cada 178 mil mensagens analisadas nos grupos foram detectadas ao menos 255 contextos, vídeos e imagens mirando o atual presidente, principalmente a partir de associações com canibalismo, maçonaria e zoofilia, tópicos que ganharam força nas redes nos últimos dias. Contra apenas 94 que relacionam petistas a questões como defesa do aborto, fechamento de igreja e satanismo, temas que costumam ser mais associados a Lula. Nos demais dias da campanha, de segundo turno, porém, prevaleceram os ataques a Lula. O pico até o momento ocorreu até o último dia 5. Nesta fase da eleição, o volume de mensagens mirando o petista tem sido, em média, o dobro do registrado do primeiro turno. A campanha de Bolsonaro encaminhou em uma notificação ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, alegando o descumprimento da ordem que determinou, no sábado, que a campanha de Lula parasse de divulgar uma propaganda associando Bolsonaro ao canibalismo. Diretor de Estratégia da PowerWear, Luiz Fracouri, chama atenção para a virada de chave da estratégia de aliados do ex-presidente Lula. Ele pondera, porém, que a circulação desses conteúdos anti-Bolsonaro ainda não tem a mesma constância observada no campo oposto. Os ataques com fake news contra Bolsonaro ainda são pontuais e não são tão consistentes quanto os contra Lula, que já eram frequentes no primeiro turno. Ainda cedo, para dizer, se a estratégia vai se solidificar, diz Fracouri. De toda forma, é impressionante o crescimento dessas mensagens tanto contra Bolsonaro quanto contra Lula. O que dá para perceber é o que viraliza é a campanha do medo, criar no opositor a figura de alguém que vai causar mal ao Brasil de diferentes formas. Lives e Vídeos Professor do Departamento de Estudos de Mídia da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, David Nehmer, destaca que a própria dinâmica nas redes sociais favorece a circulação de postagens que busca explorar o sentimento. Mensagem sensacionalista de mídias sociais que desperta o medo tende a viralizar com mais facilidade, quanto comparado a postagens que são essencialmente informativas. Esse tipo de conteúdo tende a engajar mais. Quanto mais engajamento, curtida, compartilhamentos e comentários, mais o algoritmo prioriza tal conteúdo. Aliado de Lula, o deputado André Janones, avante em Minas Gerais, tem sido um importante disseminador de conteúdo com desinformação e fora de contexto sobre Bolsonaro em redes abertas, como o Facebook. Nos últimos dias, o parlamentar fez lives com declarações de que Bolsonaro teria feito um pacto com uma seita maçônica para vender a eleição e, mais recentemente, afirmou que o senador e ex-presidente Fernando Collor, PTB Alagoas, seria o ministro da Previdência e o eventual segundo mandato do atual titular do Palácio do Planalto. No ver do Janones, também afirma que petições e aposentadoria dos brasileiros estariam em risco. Bolsonaro negou em entrevista que o senador assumirá a pasta de um eventual segundo mandato. No primeiro caso, a live transmitida por Janones teve mais de 2 milhões de visualizações somente no Facebook. Já as declarações sobre Collor foram assistidas mais de 900 mil vezes na mesma rede social. No campo bolsonarista, o caso mais recente é o vídeo no qual a ex-ministra e senadora eleita Damares Alves, republicano, Distrito Federal, fala em guerra espiritual contra Bolsonaro ao afirmar, sem apresentar provas, que crianças da ilha de Marajó, Pará, são traficadas. As perdas das três portagens que mais recolaram no Facebook, compartilhadas pelos perfis dos deputados Marcos Feliciano, PL São Paulo e Carla Zambelli, PL São Paulo e do cidador Flávio Bolsonaro, PL Rio de Janeiro, somaram 365 mil visualizações do domingo. Outro vídeo foi gravado pelo vereador e deputado federal eleito, Nicolas Ferreira, PL Minas Gerais e compartilhado por parlamentares como Flávio Bolsonaro. Na gravação, Nicolas associa com frase, faz o L, uma possível eleição de Lula, por exemplo, ao uso de drogas por crianças e adolescentes, ao fechamento de igrejas e ao incentivo ao crime. Na página de Flávio, a presa teve mais de 493 mil visualizações, o maior número do Facebook. Quando as igrejas foram fechadas, padres foram perseguidos e proibiram de professar sua fé, faz o L, diz o vereador do PL. A campanha de Lula entrou com representação no TSE, em que pede a remoção do conteúdo que alega ser mentiroso e difamatório. Os petistas argumentam que a gravação dissemina estigmas sabidamente inverídicas. O que é isso?